O que nós estamos? Cadê ele para defender nossa cidade, para comemorar? Não! Está usando a ditadura! Não existe mais isso, meu de povo! Nós temos que acordar para a realidade! E pedir adeus por nós esse dia e obrigado à presença de todos! Ok, então vamos ouvir a vereadora Claudete. Bom dia a todos! Oi, Nilma! Aqui eu te trouxe! Festa! A festa é nossa! Nossa, que nós somos filhos de Urbano Santo! Nós temos que estar juntos com o povo que nasceu em Urbano Santo e permanece aqui para defender! Parabéns, Urbano Santo! Apesar das duas mazelas, nós vamos todos estar em festa! Oi! Ok, então vamos aproveitar... Ok, nós vamos ouvir rapidinho aqui o professor Cleito e depois que o professor Badeck também quer falar! O professor, o meu Cleito é o representante do senhor Cicernos! Bom dia a todos! Eu só queria dizer, 34 pela manhã, das 8 às 11, eu estava, das 8 às 11, meu, muito obrigado! 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 Comida também o professor Badeck, que vai estar no filme aqui! Obrigado! Oi! Pessoal! Oi! Oração do senhor Jur replenca! равно... Abra! É linda! dealers! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL